Uma denúncia de uma suposta contaminação de máquinas no Centro Municipal de Hemodiálise deixou muita gente preocupada em Cacual. Pelo menos 30 mortes teriam sido registradas em apenas 7 meses desde que a Prefeitura assumiu os serviços. A concessão era de responsabilidade da TRS Hemodiálise e em fevereiro deste ano, a Prefeitura de Cacual interviu e assumiu a empresa. O vereador Paulo Henrique, ao saber do processo, que está sob responsabilidade do Ministério Público, levou o assunto para a pauta da Câmara dos Vereadores. Ele disse qual seria a causa das mortes dos pacientes. Nesse momento, o principal fator que pode ter causado as mortes é a contaminação da água apresentada por vários jornais e elevada ao Ministério Público. Essa denúncia não foi o vereador Paulo Henrique que fez. Eu trouxe à tona essa discussão para a Câmara Municipal que representa os anseios da população. A contaminação está comprovada no laudo, mas há outros fatores que podem ter desencandeado esse aumento excessivo de mortes, de óbitos. Há exemplo, a falta da troca dos filtros das máquinas, que é essencial para que não haja contaminação. As fístulas nos braços dos pacientes, há oito meses não estão sendo trocadas. Isso era custeado antigamente pela empresa e hoje o município não quer arcar com isso porque o SUS não paga. O vereador explica que não são somente pacientes de Cacoal, mas de toda a região da Zona da Mata. Que não são somente pacientes de Cacoal. Hoje, nós temos em torno de 110 a 120 pacientes de hemodiális de diversos municípios. Brasilândia, Rolim de Moura, São Miguel, Seringueiras, São Felipe, Primavera, Pimenta Bueno, Andreasa e aqui a cidade de Cacoal, que compõe aqui a região da Zona da Mata. E Cacoal, nós temos, eu acho que, salvo engano, 16 ou 17 pacientes. Esses óbitos que foram apresentados na denúncia é de fevereiro a setembro de 2021. Nós não estamos falando de Covid, porque se esse número fosse explosivo ano passado, poderia relacionar a Covid, mas praticamente todos os pacientes de hemodiálise estão vacinados com a primeira, segunda e até a terceira dose. Segundo um laudo do Laboratório Analítica Alquímica e Engenharia de Cuiabá, Mato Grosso, especializado em exames microbiológicos de empresas de hemodiálise, emitido no último dia 8 de outubro, confirma a contaminação bacteriana em pelo menos três máquinas da clínica TRS Hemodiálise, empresa essa que foi assumida pela Prefeitura de Cacoal. O veredor afirma quais as consequências que podem surgir caso a Prefeitura seja responsabilizada pelas mortes. A Comissão de Saúde da Câmara está tomando as providências, também investigando, acompanhando, e se caso isso se comprove no decorrer, naturalmente a Câmara instaura uma comissão processante e aí as consequências cabíveis, se caso isso se consume, que você está questionando, é o possível pedido de cassação do prefeito do município de Cacoal. A Comissão de Saúde da Câmara está tomando as providências de Cacoal. A Comissão de Saúde da Câmara está tomando as providências de Cacoal. A Comissão de Saúde da Câmara está tomando as providências de Cacoal.